E aí pessoal, beleza? Boa tarde, estamos aqui com o DJI Mini Vamos fazer um teste aí dos Pinshot aqui dele Fazer o Circo, o Lumerang O Fox 7 E vamos fazer aí Vamos gravar aí pra vocês aí Espero que você tenha chegado aí no canal Seja novo aí, se inscreve Deixa um like aí Aqui embaixo, aqui ó Se inscreve no canal, deixa um joinha E deixa um comentário aqui O que você achou do Mini aí E vamos tá fazendo o vídeo aí pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá E aí pessoal, vamos fazer aqui os Modos, aqui o screenshot Do Mavic Mini O Mavic Mini tá ali preparado já Pra voar, e vamos subir ele aí E vamos tá fazendo aí, beleza? Deixa eu ver aqui se tá gravando Take call The home point has been updated Please check it on the map O primeiro que eu vou tá fazendo aqui Do screenshot aqui Do screenshot Será o Rock 7 Esse aqui ó Ele vai vir aqui Vai tomar a distância E depois ele vai Ele vai tomar a distância E vai executar Calma aí, vamos lá Deixa eu marcar Deixa eu marcar aí o aqui E start E depois ele retorna Ele faz tipo Subindo Acho que vai ter 40 metros Executou, terminou Agora ele vai retornar Ao ponto inicial Vendo ele lá E ele para aqui Onde que Ele iniciou Pronto Agora vamos fazer outro aqui Que é o foguetinho Só que eu tenho Não, aqui não vai pegar na árvore Vou marcar ele aqui Ele vai subir Deixa eu ficar mais pra cá Start Lá vai ele Tem uma árvore aqui Mas não vai pegar Tchau Good bye Tá vendo Foi Também em cima da minha cabeça E agora ele vai retornar Pro ponto que ele saiu Vai parar aqui No mesmo ponto Viu que legal Deixa eu arrumar aqui Pra um pouquinho pra trás Vamos fazer outro agora Vamos ver aqui O circo Eu tenho de sair daqui Porque senão ele vai bater na Ele vai bater na Na árvore Então Vou fazer um circo Mais alto Porque daquela árvore ali Deixa eu fazer um circo Mais alto Bem mais alto Tá uma altura Tá uma altura boa Deixa eu marcar eu aqui Orbital 3 3 2 1 Olha lá Vamos ver Começou Será que vai passar lá? Eu acho que não Go by Nossa Passou lambendo Caraca Caraca Pessoal Você viu Passou lambendo A árvore Que circo Louco Eu vou deixar até Daí ele vai parar Nossa Calculei coisa de centímetros Agora ele vai parar aqui Beleza Que legal Passou um centímetro da árvore Vamos ver outras funções aqui agora Boomerangue Vamos colocar o máximo aqui De altitude De 40 metros Boomerangue Vai ficar bem legal Deixa eu abaixar ele mais Acho que aqui tá bom Eu vou trazer ele mais aqui na minha cara Vamos fazer o bumerangue aqui Prontinho 2 1 Tudo de vai Olha lá Começou Vou ter de interromper Sem vai bater na árvore Ou não Nossa Que louco Pessoal Centímetro Da árvore De novo Agora ele terminou E ele vai voltar aqui Olha Tá voltando Tá retornando Voltou aqui Então pessoal O screenshot é esse daí São esses quatro aqui principais Que o outro aqui são foto 1080 e 4K Mas aqui é vídeo 1080 e 4K E as aqui são fotografias É fotografia que tira tipo timelapse Vou tirar uma fotografia aqui Só pra Vídeozinho aqui é esse aqui mesmo 4K e 1080 A 25 frames A 25 frames 30 frames É isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você é novo no canal Se inscreve Tem um like O vermelhinho aqui Embaixo aqui Vou colocar aqui embaixo No meio do vídeo Você se inscreve no canal Deixa um joinha E comenta aí O que você achou Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Beleza? Até mais Vamos dar um Arrasante aqui Só pra terminar Deixa eu colocar aqui Pra gravar E vamos lá Vamos terminar assim então Até mais pessoal Tchau